Então galera, esse é o fim do vídeo, esse pulou 50 fatos sobre mim Então muito obrigado por ser todo mundo que é Xiu E eu sou o Vina, Zé, Zé, é nóis, falou, fui, tchau Finalmente Vídeo demorado O que é isso, Joe? Por que a câmera está instalada aqui? Estamos começando outro vídeo? Estamos começando outro vídeo, então Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Vini Dantas, bem-vindo ao meu canal E hoje a gente está fazendo um negócio muito louco, mano Ó, eu vou chegar falando aqui, eu tenho umas coisas que eu tenho que fazer hoje Hoje está um lindo dia aqui Eita Estou parecendo um Gasparzinho aqui com essa boa Esse lindo dia aqui em Flórida, olha que coisa linda Coisa maravilhosa aqui em Flórida E hoje, como vocês sabem, a mansão Brankman está se mudando, galera Eles estão se mudando E tem um lixão, um lixão gigante na frente da casa deles Que eles estão atacando um monte de coisa fora E qual que é o meu plano do vídeo de hoje? Eu vou até colocar vocês aqui de novo Para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo Ó, eu sempre estou lá na mansão Brankman E eu sempre vejo o que eles fazem Como eles agem Do jeito que eles são E é tipo uma coisa muito legal ver Atrás das câmeras Como funciona Tudo que rola, sabe? E eu vi ele jogando muitas coisas daoras No lixo, mano Não sei se é daora, né? Eu vi alguns negócios que, tá ligado? Ia ser daora para fazer mais vídeo ainda Então vamos lá Eu estou pensando em ver o que eles jogaram no lixo Para poder ver se tem alguma coisa que vale ouro, mano Sabe? Algum tesouro Vamos procurar algum tesouro naquele lixo Que certeza esses caras estão cheios de tesouro Que eles, não sei, sabe? Que eles jogam sem querer no lixo Não sei Mas vamos lá E vamos ver o que tem naquele lixo Para a gente poder capturar E, sabe? Talvez eu vou virar um pirata, tá ligado? Cadê meu passarinho aqui com o olho fechado, hein? Então, mas antes de eu ir lá E dar uma olhada lá na mansão Eu preciso fazer uma coisa Porque meus pais não estão aqui em casa Eles viajaram para Nova York E meu irmão trabalha de 7 da manhã Às 7 da manhã do próximo dia 24 horas Eu nem vejo meu irmão Nem sei se ele mora aqui ainda Christian! É, não tá aqui não Então Minha mãe falou para eu lavar o carro dela Porque Para quem não sabe O Dodge George está me dando uns problemas Tive um problema de bateria Me queimei todo, ó Fiquei, ó Olha isso, galera Olha isso Vermelho, branco, vermelho Eu fiquei 5 horas no sol Tentando trocar a bateria do Dodge George Está me dando problema Não gosto mais daquele carro Vou vender Vou comprar outro Isso aí é para outro vídeo, galera Mas, ó Vamos lá na mansão E ver o que eles têm de tesouro naquele lixo Porque eu aposto que tem bastante tesouro lá E, ó Antes de a gente ir lá Vou ter que levar a corda da minha mãe para lavar Então Venha comigo Então, galera O bom de morar aqui nos Estados Unidos Quando você é preguiçoso Você não precisa lavar seu próprio carro, sabe? Tem muitos lugares aqui Nos Estados Unidos Que você pode levar E eles te lavar o seu carro Por um preço muito Uma miséria Uma miséria? É... Oito dólares O cara lava seu carro Não sei Aí você gasta tipo 15, 20 Ele lava por dentro também Então é esse lugar Que eu vou levar lá O carro da minha mãe E eu vou te levar junto Para vocês verem Como é uma oficina de lavar carro Aqui nos Estados Unidos Porque é muito grande É muito bonita E é muito legal E eu vou te mostrar os preços Eu vou te mostrar tudo Então Venha comigo E bora Vamos que vamos Tá sujão o carro Olha Sujão, mano Então vamos Ai meu Deus do céu Vocês não conseguem ver Mas tá um calor Dos calores Então bora Ai Esqueci como eu dirigi Chegamos aqui agora Galera Car Wash Detailing Sweet Water Car Wash Mano Só que só tem um problema Sobre a gente vir nesse lugar Isso aqui tá com uma cara Que vai chover daqui duas horas E vai falar Toma Vinic Gastou seu dinheiro Car Wash Entrada Car Wash Entrada Ó Tem até um pacote aqui nos Estados Unidos Que você paga 22 dólares por mês E você pode vir aqui Eu acho que Pelo menos uma vez por dia 22 dólares por mês Você pode aqui vir aqui Uma vez por dia Eu não sei Se você pode vir com diferentes carros Ou o que Eu acho que tem que ser o mesmo carro Mas 22 dólares 22 dólares Uma vez por dia E aqui são os preços Ó 52 dólares É o melhor que tem Aí tem o de 27 Esse aqui é 30 27 Tem o de 14 ali 7 Que é o mais barato Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Vixi não sei falar inglês não mano Comprar Tem só exterior Ou tudo Tudo Então galera Como eu tomei o quebrado Acho que eu pego mais barato Eu estou indo procurar tesouro no lixo dos caras mano Preciso pegar mais barato A extra Nada extra Ah então aqui que você paga Galera já paguei aqui ó Eu sigo Ela já pode entrar Então bora Então galera Eu não mostrei ali o que você tem que fazer Mas você tem que entrar numa Numa reta Colocar no neutro Não pode tocar Sua vida louca Não pode tocar E não pode mexer Vira chuva Sei lá o que Virar água E precisa tirar antena Se o seu carro tem antena Só isso Meu carro ele tá bugado mano Que meu carro tem Que é satélite Então qualquer coisa Que encosta Ele fica lá Cê é louco De olha isso Meu Deus Pra isso que eu tô entrando Pra Nárnia Tô indo pra terra Do Avatar mano Agora eu tô indo pra Nárnia Agora eu tô indo pra Nárnia Nárnia Joe Meu Deus Vou até abrir o vidro aqui Zoeira Zoeira Não Não Cê é louco Foi a chuvinha mano Caramba mano Olha como tá limpo Dá pra ver até A parede E agora tem o vento Super lava-vento Aí tá isso aí Espera Wait Wait Go Agora Pro D né E agora eu preciso levar meu carro aqui Que eles vão lavar por dentro Então vamos que vamos Nem sei pra onde eu vou Mas vamos que vamos Os caras falaram que eu vou parar aqui Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o canal? O que você faz? Eu? Mas eu filmo com alguns famosos youtubers brasileiros O que é isso? O que é isso? Galera, acabamos de sair aqui Os caras ali falando Tô aqui, tô vazando aqui Ó galera, tô saindo aqui do car wash agora Tá limpinho o carro, olha isso Ó Ó Ó o chão, ó o negócio Tudo limpinho aqui A gente tá indo pra lá Pra mansão agora E vamos ir lá procurar no lixo Ver se tem alguma coisa lá De bom de tesouro Então vamos lá agora Vamos Acabamos de chegar aqui No lixo E agora? Mansão break man Mano Vocês já tão vendo uns negócios aqui na hora ali no lixo mano Vamos lá ver Eu vou mudar aqui pra minha câmera daqui Da GoPro daqui a pouco Rapaziada, tá cheirando muito mal esse lixo Olha o negócio tá voando Eu vou mudar vocês aqui rapidinho Pera aí, deixa eu pegar minhas coisas da GoPro Que aí vocês conseguem ver o que eu tô vendo Entendeu? Tem uma rápida que vai chover Nossa, vou precisar de um negócio pra o nariz mano Então galera, ó Já coloquei minha GoPro aqui Vou ligar ela e vocês vão ver aqui Agora Bora lá ver se a gente achou um monte Então Aqui nos Estados Unidos Não pode É Pegar coisas do lixo dos outros, sabe? Então o que eu tô fazendo aqui é ilegal Então eu sou vida louca Então Vamos rapidinho Nenhuma pessoa da break man ver Que eu acho que eles vão gostar olhando aqui no lixo deles Tá ligado? Mesmo que alguma coisa que tá aí Eu joguei no lixo, sabe? Tchau 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 Tchau